É mais um do repertório novo A gente erra sem querer Age inconsequente por não saber O certo que eu quero é nunca te perder Eu desejo e espero que possa compreender Eu ando em minha vida Só você e mais ninguém Esquece essa partida Vamos ficar de bem E diz o que eu posso fazer Pra convencer você do meu amor E fala Não se cala Guarda essa mala E diz que não acabou O nosso amor Pressão mundial Um forte abraço Tem parceiro Sidney Esportnet Eduardo Supervisor Moral da Esportnet Tamo junto Galera da Mano Turismo Iapia Lagoas Parceiro Júnior Sons O Moral de Nossa Senhora da Glória Parceiro Tiago Pessoa Galera de Candidé Tamo junto Torre TH E às vezes a gente erra sem querer Age inconsequente por não saber O certo que eu quero é nunca te perder Eu desejo e espero que possa compreender Diz aí! Eu ando em minha vida Só você e mais ninguém Esquece essa partida Vamos ficar de bem E diz o que? O que é que eu posso fazer Pra convencer você Do meu amor E aí! Me fala Me fala E não se cala Guarda essa mala E diz que não acabou Me diz o que? O que é que eu posso fazer Pra convencer você Do meu amor Cachorro da molecha E falar E falar Não se cala Guarda essa mala E diz que não acabou O nosso amor Bora brindinha feitosa A estouradinha de Nossa Senhora da Glória Não pode abraçar o parceiro Fabiano Silva A galera de Iapia Alagoas O oficial Tamo junto Galera do Gol Pressão VT Materiais Do amigo Betinho da cidade de Neópolis Tá estourado Impressão mundial Não pode abraçar o parceiro Fabiano Silva Júnior Tamo junto Estourou o menino Agora mais um repertório Novo É um atrás da outra Pode parar não Cachorro da mole Tchau 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 Tchau